Muita gente por ali, o jogo ficou embolado O árbitro, José Mocelin, marca a falta Você vê o Renato Cheio de estilo, né? Pitinha e tudo Jorge Antônio Héder Lopes Lança na esquerda pra ninguém Responde o Cruzeiro Douglas Vem de lado, carrega de lado, toca atrás Aí o Paulo Roberto Outro dia chutou essa bola aí fora Do Mineirão Boiadeiro Outra vez Douglas Vem bem o Cruzeiro, hein? Ronaldo Donato Toca pelo meio Opa, foi agarrado ali, o Júnior Bahia não agarrou o jogador do Cruzeiro? O árbitro mandou seguir, hein? O José Mocelin Eu não sei se ele já é do quadro da FIFA Ou é candidato Se for candidato Perde um pouco agora Só na foto, Júnior Bahia não é importante Galera do Flamengo, fala Maurício É, o José Mocelin é aspirante à FIFA da Federação Gaúcha de Futebol A informação do Maurício sempre bem informada É o Miguel pelo meio O jogo agora na esquerda A galera gosta do chapéu por ali O Apto manda seguir também O lance Está se complicando aí o José Mocelin E na Vila Belmiro O primeiro do Guarani Iniciozinho de partida Robert faz Guarani 1, Santos e 0 É O resultado é importantíssimo para essa classificação O Santos e Guarani tem 12 pontos no Grupo B Nem vencer fica bem, né? Fica 2 pontos matematicamente na classificação Aí o Cruzeiro Cruzeiro tem 7 pontos Tem que vencer O cruzamento do Edenilson Olha que bolão no meio O Ronaldo não chegou Chegou para tirar A zaga do Flamengo Outra vez o Cruzeiro Edenilson Erra muito o Fla Aí o Douglas Caprichou Mandou para o gol Ela vem quicando fácil para o Gilmar Cruzeiro Legal tem o Sérgio Cabral Cruzeiro está melhor Cruzeiro está bem melhor que o Flamengo Nesse início do jogo Está com mais vontade Está gostando mais do jogo Está tendo mais o controle da bola Está melhor Está mais organizado Aí o Júlio Baiano 0 a 0 Cinco minutos cravados nesse primeiro tempo Aí o Renato De costas para o zagueiro Vai embora o Renato pelo meio Se quiser tem o Júlio César O passe era para ele Mas foi mal executado Você viu no detalhe, né? Foi legal não De novo o Flamengo Eder Lopes Edenilson Recupera Nonato Lance pelo meio Boiadeiro Toca de cabeça Buscava o Ronaldo De novo a equipe de Minas Lá vem a Raposa Edenilson não foi Porque nem dava, né? Ela foi muito comprida Esse Edenilson é aquele que jogava no América, Maurício? É o próprio É o próprio jogador que atuava no América É jogador de empresário No América do Rio de Janeiro Isso, América do Rio de Janeiro Muito bom para o sinal, hein? Pelo menos no América Tinha situações muito boas Pontinha nato Aí o Rogério De pé canhoto Ele lança lá na esquerda Um bolão do Rogério Marcos Adriano Mais atrás Vem bem o Flamengo Tentativa de cruzamento Do Edu Lima Ficou no jogador mineiro A bola foi a linha de fundo É escanteio para o Flamengo Escanteio que vai vir da esquerda A galera se anima no Maracanã Vamos ver o cruzamento primeiro Está o Renato na área Júlio do Bahreiro também O Rogério também está por ali, hein? Edu Lima no primeiro pau A bola vem alta Renato subiu Não achou Tirou a zaga Vamos ver a sobra É do Cruzeiro Tentar sair no contra-ataque Edenilson lá pela direita Foi derrubado Mandou seguir José Musselin Foi vantagem, Lanz Está certo Passamento longo pelo meio Aí o Ronaldo Revelação do Cruzeiro no campeonato Em cima do Júnior Baiano O duelo é bom, hein? Esse duelo promete Nonato fica com ela Ainda o Cruzeiro Douglas Lançou na meia-esquerda Boa bola Olha o Edenilson como se mexe bem, hein? Estava lá na direita Agora aqui na esquerda Está em cima da linha Dois em cima dele A bola sai Vai a linha de fundo O Júnior Baiano dá para o Gilmar E o árbitro vai na dele Hotspots Episódio inédito Hoje, nove e meia da noite Aqui no Top Sport O Edenilson reclama alguma coisa Mas a jogada foi legal E o Júnior Baiano Bem a seu estilo Já vai provocando o Edenilson Aliás, já fez com o Edenilson E fez com o guarda-cante Ronaldo Também Uma disputa de bola Insinuou uma gravata Está aí O José Mocelin Manda seguir Boiadeiro Paulo Roberto Olhou, lançou Bola longa na direita Que bolão do Paulo Roberto, hein? Que bolão Vai meio cruzeiro Está aí o Douglas Ronaldo pediu Mas veio no carrinho Providencial O Charles colocando a linha de fundo E o Ronaldo Lincoln Quase não entra em campo hoje Está muito gripado Passou no teste No vestiário do Maracanã Uma forte gripe Jogador Ronaldo De 17 anos Número 9 do Cruzeiro Está certo Vamos ver os canteiros Na direita Renato Casagrande Estão na área Para ajudar a defesa Olha aí Bola alta Subiu Taque de cabeça Tirou bem a zaga do Flamengo A sobra do Boiadeiro Chegou junto Paulo Roberto Ajeitou Cruzou Como ele gosta Gilmar ficou A bola passou Jogou fácil para o Rogério 0x0 no Maracanã É o primeiro tempo Campeonato Brasileiro Grupo A Julio César Já está no campo de ataque Olhou para a direita Se quiser tem o Renato Você vê aí Renato foi lançado Falhou o zagueiro Vem Paulo Roberto na cobertura Aí tira o perigo Paulo Roberto Porque o zagueirão Falhou lá, hein? A cobertura funcionou Aí o Ronaldo Gripado e tudo Vai com a bola Boiadeiro Olha para frente Toca de bico nela Na direita Aí o Macalé Jogando com a sete O Macalé Douglas Parou Olhou Toca por baixo Toca esperto Tentou o Macalé Tira o Rogério Renato Bola vai para o lado Tem para cá Vai para lá Ninguém segura Isso Nonato no chão Aí segue o Lúcio Edenilson Veja aí No detalhe A finta do Edenilson Pé direito Ele busca o meio Boiadeiro Toca bem de cabeça Vem bem o Cruzeiro Douglas Tocou mal Ficou no Casa Grande Muito recuado Vamos ver o contra-ataque agora Éder Lopes Já está no campo de ataque Se quiser tem o Edu Lima De olho o César Renato pediu Edu Lima Ajeitou Bateu pro gol Fraquinha Linha de fundo Passar direito Nada feito Edu Lima É só tiro de meta Pro goleiro Sérgio do Cruzeiro Foi o primeiro ataque Foi mesmo Dez minutos cravados Sérgio Primeiro ataque Primeiro chute Chegou Olha aí outra vez Empresado Dois jogadores em cima Fechando Não pegou bem não E o Edu Lima Bate bem na bola Aí o Cruzeiro Donato Rogério Esse é Macalé Abre o jogo Com o Paulo Roberto Macalé força Pela meia direita O José Mocelin Manda seguir Passamos os dez minutos Zero pro Flamengo Zero para o Cruzeiro Do Maracanã É o grupo A Do Campeonato Brasileiro Com exclusividade Mas só pra você Ligado No Novosat Via satélite Em todo o Brasil O Flamengo Descola mais um escanteio Outro pela esquerda O Júlio César Se encaminha pra cobrança Quem sabe aí Mais uma oportunidade Pro Flamengo Renato tá na área Você vê Mas tem muitos Outro gerentes por ali Casagrande fica junto Ao primeiro pau Você observa lá Bola alta Seria pra ele Seria pro Casagrande Compasso pro Sérgio Tem o Ronaldo Aí o garoto O garoto Adiantou demais Perdeu Recupera o Flamengo Boa jogada O Jorge Antônio Renato Tentou o calcanhar Por ali Ficou no Célio Lúcio Aí o jogo já tá parado E o Carlos Alberto Silva Usando Uma vantagem Concedida pela FIFA Para orientar Seus jogadores Próximo ao campo O Cruzeiro está com Maior volume de jogo Mas O Flamengo Tem melhores oportunidades Tem mais escanteio A favor Mas tem essa falta Que é perigosa Vamos ver Jorge Antônio A cobrança É do Lima Mateu direto Pro gol Sérgio Vai lá e machucata Com firmeza Sérgio Goleirão do Cruzeiro Veja aí Mais uma tentativa Do Flamengo E a pegada Do Edu Lima Paulo Roberto 0 a 0 Boiadeiro Tocou de primeira Tocou mal Recupera o Flamengo Edu Lima Paulo Roberto Chega por baixo O Girão Baiano Trocando os achuteiros Lateral para o Flamengo Não chegou no Edu Lima não Casagrandes tentou brigar por ela Ela sai E na Vila Belmiro O segundo gol do Guarani Fernando de cabeça Guarani 2 Santo e 0 Fernando Fernando é o ex-zagueiro do Vasco Está arrebentando no Bugre O Guarani está com um time muito bom O Carlinho não Bom treinador Não sabe arrumar o time Aí o Cruzeiro 0 a 0 0 a 0 0 a 0 no Nato Bem bem Bateu de rosca Pegou mal Forte na bola Fácil para o Gilmar Especial Fórmula 1 Melhor do Grande Prêmio do Japão Hoje 10 e meia da noite Aqui no Top Sport Faz a grande Reclama do posicionamento dos companheiros Agora essa o Júlio César É do Lima Renato Vai chegar Renato Chegou Arrumou o escanteio Arrumou o escanteio Agora caiu de mau jeito na placa ali o Renato Dá de novo esse lance Para você ver amigo Vamos ver A placa chegou a entortar Repare só Ele vai chegar Repare que a bola não sai Ele vai cruzar a bola dentro do campo Está vendo Aí com as costas ele acerta Vem com as costas não Acertou ali a placa De propaganda Deve ter se machucado Bateu com a cabeça na placa Meio tonto Já recuperado Vem para a pequena área Está o Renato César preocupado Você vê no centro do gol Vamos ver o escanteio É o primeiro pela direita Para o Flamengo Bola lá no segundo pau Sérgio faz com ele E aí não tem ninguém Para sair jogando Todo o Cruzeiro recuado Todo o Cruzeiro atrás Ele vai optar Por sair jogando Na base do chutão Vai ajeitar Com carinho Mas o Cruzeiro tem que vencer E no Cruzeiro Um dos desfalques Macedo No último jogo Do Cruzeiro Que foi pela Supercopa No Mineirão Derrota para o Nacional Do Uruguai Por 2 a 1 Macedo jogou apenas 17 minutos Foi sacado Com 17 minutos De atuação Muito mal O jogador Macedo Que atuou no São Paulo E também no Cádiz Da Espanha Saiu o Paulo Roberto Isso sempre bate muito bem E sempre bate muito bem na bola Lançamento longo na frente O jogador do Flamengo Tira de qualquer maneira E assim não dá certo não Geralmente não dá certo não Bonato Mata na coxa Bota no chão Vai partir para cima É até o toque curto Percebe na frente Vai chegar Não Saiu Saiu a bola É lateral para o Flamengo Você já está gostando do jogo 15 minutos Primeiro tempo 0 a 0 Flamengo cruzeiro Está morno Não está um jogo Ainda não ofereceu Uma grande emoção Não ofereceu Uma grande jogada Está um jogo Temperatura 30 e poucos graus Não tem negócio Ainda não mexeu com a torcida Aí o Flamengo É o time do Scudetto Campeão brasileiro Flamengo Leva o Scudetto na manga Ali ó Repare só A CBF Aí o Mengão O Edu Lima Não foi bem Júnior Baiano Jorge Antônio com Renato Vem pelo meio Dois jogadores por trás O Mocelin Marca a falta Em cima do Renato Que reclama com o Mocelin E os dois começam a discutir Veja aí O Mocelin Faz uma expressão corporal danada ali Sem discussão do Gaúcho Vamos ver de novo Amigo Olha lá Renato mata no peito Dois vem por trás dele O Boiadeiro vem por trás Dá o rapa Aí o Renato reclama com o Mocelin Segundo o Sérgio Uma discussão acalorada entre Gaúchos Olha o Flamengo Lima Para o Júnior Baiano Vamos ver se alcança Chegou primeiro a zaga Outra vez o Flamengo Jogada perigosa Bom cruzamento Passou Renato Vamos ver de novo Vamos ver de novo esse lance O que foi a melhor oportunidade de gol Para o Flamengo Vamos ver de novo Uma bola que primeiro o Júnior Baiano Não ganha na cabeça Mas ela vai para a área Olha só Veja aí O Lima Jogada ensaiada para o Júnior Baiano Não alcança Mas a jogada dá certo Assim mesmo O Renato Repare só Ficou sozinho E não viu a bola Não achou a bola o Renato A melhor oportunidade para o Flamengo no jogo Isso com 17 minutos Melhor oportunidade do jogo Aí o Cruzeiro Macalé Com Paulo Roberto Cruzou de primeira do meio Jogada é perigosa O Ronaldo adiantou demais a bola Vem na briga Resfriado E tudo garoto vem brigando 17 anos Tem o centroavante do Cruzeiro E o Charles O Júlio César Aliás sai com bola e tudo ali Nonato Ronaldo Toca de cabeça E vem para o Denilson Júnior Baiano Aí na disposição Ganha numa boa O Renato Fez falta ali O Renato Subiu com o pé Vale o lance Casa Grande Opa Ficou o zagueiro Vem Renato Olhou para a área Capricha agora que dá Botou pelo meio Olha o Flamengo chegando Entrou o Júlio César Fez o giro Ficou na zaga Ainda abriga o Flá Falta marcada pelo Marcelinho E vem o Cruzeiro Douglas pegou muito mal na bola Jorge Antônio recupera pelo Flamengo Toca mal o Jorge Antônio Um show de passos errados Rogério Vamos ver Está jogando pelo Cruzeiro Veja com o Douglas Outra vez Rogério Ele até o Paulo Roberto Casagrande fica cercando Cruzeiro Fica sem opção por ali Olha lá Toninho abre os braços Não tem ninguém para passar Vai dar um chutão para frente Assim não Olha lá Vamos ver Essa bola chega Não chegou Rogério tirou Charles recupera Vira o jogo na direita Vai ter que se virar Nem se virando Quanto espaciado É verdade Se fosse fazer um levantamento Do início do jogo até agora É um número apavorante De passos errados Olha o Denilson aí ganhando Opa ganhou com falta o Denilson Éder Lopes Pela meia Derlopes Deixa com o Renato Renato traz para o meio Aí o Rogério Auxiliando o apoio ali Abre o jogo na esquerda Desce o Flamengo Marcos Adriano Evitou a saída do Marcos Adriano Se quiser tem o Lima por ali Cruzou de pé direita A bola fechou Ficou fácil para o Sérgio Está jogando o Cruzeiro Sai mal Recupera a casa grande Edu Lima Bateu para o gol Com cobertura Tentou surpreender o Sérgio Que se adiantava Para fechar o ângulo O Edu Lima bate muito bem na bola Vamos ver de novo esse lance Olha lá Repare só O Rogério Quis fazer gracinha E de bate pronto O Edu Lima quase pegou o Sérgio Em outra boa oportunidade Para o Flamengo E quem Ajudou Está ajudando muito O Flamengo a crescer Nesse momento da partida O Flamengo agora está melhor É o casa grande O casa grande está jogando Recuada no meio de campo Ajudando no meio de campo E vocês podem ver Que ele está A bola sempre sai dos pés dele Os passes são dele Para o Renato Ele está tomando a bola Do adversário Isso tudo Se espalhafato Jogou muito bem Aí o Flamengo 0 a 0 Olha que bolão Olha o gol A bola passou Enfim na direita Veja só o cruzamento Do Jorge Antônio E quem chega É o Paulo Roberto Para salvar o Cruzeiro Uma cabeçada melindrosa Para a linha de fundo E a galera acordou Gostou do lance Outros canteiam Terceiro pela esquerda Falou no primeiro pau Tirou o Ronaldo Ajudando a defesa Aí na sobra de bola O lateral do Flamengo Se levou da bola Bisonhamente Com o Jorge Antônio Bom Na Vila Belmiro O Santos diminui Cuca de cabeça Agora Guarani 2 Santos 1 Tá certo Maurício Santos e Guarani Eu repito Estão no grupo B Ambas as equipes Têm 12 pontos O Guarani tem um jogo A mais que o Santos Vem o Flamengo Renato Deslocado pela esquerda Vem o Cruzeiro 0x0 no Maracanã Vem Edenilson Marcação O Eder Lopes Edenilson tocar mais atrás Com o Boiadeiro E o Santos empata Na Vila Guga Agora Santos e Guarani 2x2 E beleza hein Ronaldo Nonato vira o jogo Até o Paulo Roberto De lateral para lateral Douglas Macalé Que tá sumidão No jogo o Macalé Paulo Roberto Rogério vem na cobertura Vem na pinta No Macalé Que pressiona Abre os braços Para mostrar que não Tá fazendo falta O Rogério sai bem no jogo Mas olha a pressão Agora do Paulo Roberto Saiu a bola O Supo saiu jogando Agora o Flamengo O Cruzeiro cercou né Marcou bem o Cruzeiro Aquele cantinho do campo Bom e as torcidas de Bahia e Botafogo Esse final de semana não vão sofrer não viu Porque o jogo entre Botafogo e Bahia Foi adiado para o dia 5 de novembro Caio Martins Niterói Você viu a tentativa do Douglas Foi abafado pelo Lopes Casagrande toca pelo meio Renato Se complica perde a bola Casagrande mata no peito Coloca para o Renato Tenta a fita Não consegue nada Em cima do Toninho Toninho peito Casagrande Deixa com o Edenilson Júnior Baiano em cima Vamos ver Vamos ver o duelo aí Sempre bom ver o Júnior Baiano marcando Tem que calcanhar Bem abafada essa bola Pelo Júnior Baiano Mas O arremesso lateral É da equipe mineira 23 minutos 50 segundos Zero Flamengo Zero Cruzeiro É no Maracanã E é com exclusividade Para você Amigo assinante Globo Sato em todo o Brasil Para você ligado no Top Sport Rogério Aí o Flamengo Casagrande Veio pelo meio Renato vem com a bola Renato que ano passado Foi artilheiro da Supercopa E campeão pelo Cruzeiro Olha o Flamengo brigando Olha o Flamengo Lima Cruzou Boa bola Olha o gol Sergio Sergio faz uma defesa incrível No Maracanã E salva o Cruzeiro O governador Que beleza Deu para sentir o gol antes Porque o cruzamento Foi muito bom Repare só O Lima bate bem na bola Bola caprichadíssima Para o Júlio César Uma defesa incrível Do Sérgio Júlio César Que após 3 meses Volta Ao time do Flamengo Ele que Não tem um ano de 93 Muito bom não Várias contusões E após 3 meses Está de volta Ao time do Flamengo Você viu A informação do Maurício E vê agora A falta em cima Do jogador do Flamengo Que se anima um pouco A galera também Da ribancada Se alvoroça Fica mais animada Vamos ver o Mengão Se consegue chegar 25 minutos 0 a 0 O jogo melhorou muito Graças ao Flamengo Olha lá Sérgio O Sérgio O seu Xará Passa na defesa Mas o meu Xará Representou muito bem A classe do Sérgio Essa defesa dele Foi fantástica Uma cabeçada De curta distância Muito difícil de pegar Foi uma defesaça Sem sombra de dúvida Especial Fórmula 1 Melhor do grande Primo do Japão Hoje 10h30 da noite Aqui no Top Sport Está em cena Barbarizando De novo em primeiro Recupera o Flamengo Vai embora o Mengão Pelo meio Eder Lopes Enfiou Boa bola Júlio Sérgio Na passada E fazendo um belo lance Ficou E vai sair No primeiro cartão Do jogo Agora foi o número 4 Célio Lúcio Não é isso Maurício? Célio Lúcio Número 4 do Cruzeiro Primeiro cartão amarelo Da partida Por essa falta aí Corretíssimo Corretíssimo cartão E teve muito perto De remerecer o vermelho É porque o Júlio César Partiu como um foguete Pelo menos Uma boa jogada Né Céate? Olha a confirmação Do cartão Do garoto Célio Lúcio Zagueiro do Cruzeiro Olha o Rogério Bate bem dali No Mineirão E fez um de falta Contra o próprio Cruzeiro Vamos ver Olha o Adolima Batendo forte demais A bola subiu Nada feito É só tiro de meta Para o goleiro Sérgio Rogério Rogério provavelmente Não quis forçar Porque ele passou a semana Com um contusão Na virilha esquerda Treinou ontem Normalmente na gávea Mas chegou a ser dúvida Para o jogo de hoje Eu ia dizer que se Essa cobrança Fosse com jeito Seria o Adolima Se fosse com força Seria o Rogério Mas o Adolima Bateu com força Sem nenhum jeito Uma aventura na Austrália O Renato está por ali O Cruzeiro todo recuado Olha lá Vamos ver Bola pelo alto Subiu o Rogério Não achou Tirou o Toninho Esquisito na bola do Lima Olha o contra-ataque O Ronaldo Fez o pivô O jogo é na esquerda Edenilson Parou Demorou demais Marcação do Eder Lopes Aí o Nonato Prefere o meio Douglas Casagrande fica à distância O Douglas Toca por baixo Toca curto O Cruzeiro Aí o Douglas Para lá Para cá Rogério Pelo meio Ronaldo subiu Não achou O Macalha tem a sobra Boiadeiro Perde e ganha Ali pelo meio Não está fácil não Aí o Nonato Vira o jogo Abre tudo Esclarece o jogo O Paulo Roberto Quer que não entenda A mensagem É verdade É verdade É verdade que o passo Também não foi nessas coisas Mas o Paulo Roberto Poderia Essa bola não estava Tão difícil De ser dominada A gente sabe Que o Paulo Roberto Tem um bom trato com a bola Exatamente Técnico Carlos Alberto Silva Do Cruzeiro Bastante irritado Acho que o time O time está muito recuado E Júnior Também Quero que o Flamengo Fique mais na marcação Não dê moleza na marcação Tá certo Maurício Os dois estão irritados Olha o Rogério Ô Rogério Que isso meu filho Vai sair essa bola Não tem jeito não Saiu o lateral Para o Cruzeiro Aliás você já viu Quantas vezes aconteceu Passos que vão Que vão para Para a lateral Vários deles É vão Juntar todos Fazer os piores momentos Né No intervalo Desse jeito Nonato Essa aí Essa bola Fez a fita Tem para o Bássio Jorge Antônio Júnior insiste Na marcação Principalmente com o jogador Júlio César Do Flamengo É o Júnior É o Júnior Deve ter se irritado Com aquela troca de bolas Que houve Da equipe do Cruzeiro Ali na intermediária Do Flamengo E que parecia não acabar Né Estavam trocando bola Ali Passos Sem que ninguém No Flamengo Tomasse Desarmasse o adversário É aliás o Júnior Não nega Que as pressões Do novo emprego Fazem duvidar Se esse era o caminho A seguir Depois de pendurar As chuteiras Passamos de 30 minutos Meia hora Zero para o Flamengo Zero para o Cruzeiro Vamos ver o cruzamento É bom É perigoso Tirou o Casagrande Lá na área Júlio César Golpeia de cabeça Outra vez o Cruzeiro Vem a Raposa Jogando mais pra trás Renato ficou O gramado tá escorregadinho Choveu no Rio de Janeiro Todo dia Garu Douglas E vários jogadores Do Flamengo Jogando com Trava baixa Aí é problema né Boiadeiro Alô Roberto 0 a 0 O Goiadeiro pegou mal na bola O Roberto tem que se virar Vai pro chão O Moacelin Manda e seguiu o lance Veja só 3, 4 jogadores Da mesma bola O Marco A Daniel não fez falta dele Empurrou ele Pela nuca Ih rapaz Olha lá Valeu Foi outra falta do Goiadeiro Agora foi o Goiadeiro Deu pra ver no cantinho do vídeo né O Macalha recupera E fica a reclamação Generalizada Dos jogadores de Flamengo De Cruzeiro O Moacelin Tem que se ligar no jogo aí Porque a situação não tá fácil não O jogo não tá Duro nem nada Mas Não tá fácil de apitar não Casar grande Jorge Antônio tem espaço Vem o Flamengo Tá no mano a mano Júlio César Por baixo Fácil pro Sérgio Fácil pro goleiro do Cruzeiro Contos de terror É episódio inédito Hoje Meia noite e meia Quer melhorar o que esse? No Multishow A bola ao Cruzeiro Sem pressa O Toninho Deixa com o Douglas Aí pelo meio Edenilson Se mexe muito Edenilson Quem tá sumindo É o Macalha no jogo Paulo Roberto Rogério Olhou na esquerda Tocou mal Outro passo errado Casa grande Vai muito lento O Jorge Antônio A galera não gosta não Renato Vem por baixo O Célio Lúcio Ganhou bem na bola Sofreu a falta Do Célio Lúcio 32 minutos 20 segundos Parece um grande nó Esse jogo Vem certo Aí o Flamengo Tá com um esquema curioso Porque o Edu Lima Tá jogando mais na frente Edu que é o homem De meio de campo E... E o Carlos é grande Que é um centroavante Olha o Gilmar Olha o Gilmar falhando Olha o Jorge Antônio Quase que entrega o ouro Vamos ver o Flamengo Júlio César O Conselho marca a falta Veja aí como o Gilmar Absolutamente sozinho Não havia ninguém Pra pressioná-lo Ele fez um voo Fora de tempo Quase se deu mal Olha o Edenilson No contra-ataque Se o Júlio Baiano Ficar Ficou o Edenilson Foi no fundo Cruzamento é muito bom A bola passou Tirou o Rogério Tirou a zaga De novo o Cruzeiro Aí o Boiadeiro Enganou Iludiu o primeiro Levantou de canhota Ficou no Ronaldo Que ficou na zaga Até o Casagrande Muito recuado Renato Acha o jogo pelo meio Olha o zagueirão Nonato se bobear O Cachibucá E Nonato faz o giro Em cima do Júlio César Tava no mano a mano Esse Nonato é um bom jogador Essa bola agora Ele tava num problema sério E resolveu o problema Com grande categoria É um dos melhores laterais Que nós temos aí Verdade Por aí né Com certeza Aí o Edenilson O Goiadeiro passou do ponto Douglas Se ajeita todo Macalé tocou por baixo Boa bola Boiadeiro Virou Grande lance Olha o Ronaldo Fez a fita Virou Ficou no pé Do jogador do Flamengo Casagrande Olha o Douglas De fora Pá Sai esquerda Do Jumar E a galera do Flamengo Fez uf Nas arquibancadas Que coisa hein Duas chances Seguidas A zaga do Flamengo Matou a cabeça Não César Essa foi a melhor chance Do Cruzeiro né Olha o lance Todo aí O Ronaldo tentou Na primeira Ela vai sobrar O Casagrande Se complicou Todo o Macalé Fez pressão Olha lá E o Douglas Pegou rasteirinha Gramado molhado Nossa senhora E a zaga toda Do Flamengo Olhando Só Olha o Renato Não chegou o Renato O Toninho Quem chegou primeiro Na disposição o Toninho Já veterano né É o Edenilson Joelho César Bota no chão Pegou no joelho O joelho Na bola Mas o José Moçelinho Estava juntinho Do lance Viu falta Casa grande Acabou o Flamengo E Marcos Adriano Outro passe errado Do Marcos Adriano Em Florianópolis Carlos Miguel De pênalti Faz o primeiro Do Grêmio Um para o Grêmio Zero para o Esporte Jogando em Florianópolis né Maurício O Grêmio jogando em Florianópolis Fora de casa É a segunda partida Da punição Imposta ao Grêmio Por conta Da invasão De campo No Estádio Olímpico De Porto Alegre Agressão Ao artro Leo Feldman O Grêmio Já jogou Uma partida Em campo neutro Está cumprindo Hoje a segunda E última partida De punição Da CBF Punição Também Imposta Ao Grêmio Ao Estádio Olímpico Na Supercopa O Grêmio Não vai poder Jogar partidas Da Sul-Americana No Estádio Olímpico Por seis meses Toca a bola O Flamengo Rogério Aí Jorge Antônio Jorge Antônio Carrega demais A bola Ficou Edenilson Você viu Júlio César Jorge Antônio Olha Foi na bola O zagueiro do Cruzeiro O Jorge Antônio Não tem do que reclamar Pois é E no lugar de olhar Para a bola Vai olhar para o juiz Júlio Lima Brigou e ganhou Júlio César Tem o Casagrande Pela meia esquerda Edu Lima Olha o Casagrande solto Olha o Casagrande solto Fez a fita Ficou o Casagrande O Casagrande o tempo inteiro solto Hein Maurício Você pensou antes no Casagrande O Casagrande Fitar de primeira Também até marcasse Olha lá Ele tentou o Díguer É a bola atrapalhou É a bola atrapalhou Vamos ver o Flamengo de novo Jorge Antônio Tocou pelo meio Buscava o Júlio César Muito pressionado Mas o Flamengo Arranja um novo escanteio Agora pela direita É sempre uma oportunidade Uma bola alta Tem o Casão O Júlio Baena Júlio Baena vai para a área O Rogério também O Renato por ali Que tem fitinha E tudo para ajudar Vamos ver Olha lá Só tem gente alta ali Pelo Flamengo Cruzeiro também recua Todo o Douglas Fica na área O Toninho O Macalé O Nonato fica Junto ao primeiro pau E o Edu Lima Vai para a cobrança Vamos ver Bola no meio da área O Sérgio saiu no soco Fez a falta Segundo o Mocelin Foi pressionado O arqueiro do Cruzeiro Vamos ver Esse lance outra vez Toninho fica pedindo Os médicos Olha lá Vamos ver essa bola Se houve pressão Mesmo ou não houve Houve né Houve falta né Com o braço hein Maurício Renato sobre o goleiro Sérgio do Cruzeiro E o Sérgio fica sentindo Hoje A meia noite em ponto Mais um programa Da série Ushuaia A meia noite E vem aí O Móbulo Verão Aqui no canal De todos os esportes Vai o Sérgio Zero a zero No Maracanã Em 38 minutos Tanto o Carlos Alberto Silva Que você viu Tanto Quanto o Júnior Os dois não param no banco Carlos Alberto Silva Que domingo passado Pediu demissão Do cargo de técnico Mas voltou atrás No meio da semana Olha aí o Cruzeiro E o Denilson Se ele domina Essa bola Gilmar Um caso inédito Se tratando de treinadores Hein Sérgio Cabral É Foi uma fofoca O irmão dele Ouviu o presidente Do Cruzeiro Falando Fazendo restrições Ao trabalho dele Contou pra ele E ele pediu Demissão Isso Domingo passado Quando o Cruzeiro Venceu o Botafogo Por um a zero No estádio Caio Martins Em Niterói Tá certo Alô Roberto Com o Macalé Aí o Macalé Boiadeiro Vem bem o Cruzeiro Vem bem o Cruzeiro O Douglas passou do lado O Macalé foi na frente Se receber é perigo Tá na área Olha o Macalé Ficou o Gilmar Vamos ver O Macalé tá no fundo Gilmar ficou no meio do caminho Olha o cruzamento O Douglas não chegou Olha a sobra de bola Fica na zaga De novo Ele não tirou De novo o Macalé Olhou Caprichou Bola na área Não chegou O Ronaldo É do Lima Esse lance aí é pra ver de novo Porque o Cruzeiro Quase chegou lá Vamos ver de novo o lance Do Cruzeiro Olha aí Olha O problema aí Que o Macalé aprontou O Gilmar foi Desistiu Voltou No que o Macalé cruzou O Douglas não chegou na bola Chegou o primeiro o Rogério De novo Na sobra O Júnior Baiano tirou De novo com o Flamengo Charles sentou O meio Deu certo a jogada Rogério Renato pelo meio Passamos de 40 minutos Você vê aí 40 minutos 14 segundos Zero Flamengo Zero também o Cruzeiro Olha o Flamengo Tentando o primeiro gol Nonato Na cobertura Tirou de bico Do jeito que deu Boiadeiro Para Olha Tem categoria Boiadeiro Sabe tudo Aí o Paulo Roberto Olha o lançamento Do Paulo Roberto Ronaldo Se esforça E consegue chegar Bem o Ronaldo Edenilson Vem bem o Cruzeiro Ninguém parte pela direita Só o Edenilson Ronaldo O Ronaldo Toca de cabeça O Júnior Baiano Sai soberano No lance Tem pouca gente Com o ataque do Cruzeiro Não É Na verdade o Ronaldo E o Edenilson Chega Ele não Ele não Fica na frente Olha o Paulo Roberto Aí Sérgio O Paulo Roberto Chegou bem Tentou cruzar Ficou no Rogério Sai bem o Rogério Saiu bem do lance Marcos Adriano Marcos Adriano Que ganhou a posição O jogador Pia Problemas no joelho Pia Mas Se não tivesse problema No joelho Ainda assim não jogaria Marcos Adriano Ganhou a posição Na lateral Aí o Douglas Enfiou no meio O Ronaldo Ligou na trave Ficou Voltou a semana Não valeu nada O árbitro marcou Impedimento Não é o Bandeirinha Bandeirinha viu ali Só um instrumento de trabalho Vamos ver aí Se estava impedido ou não Se bem que esse ângulo Não favorece muito não Eu tenho lá minhas dúvidas Eu também tenho Houve falta no ataque Do Flamengo Mas eu tenho lá minhas dúvidas Sobre o impedimento Na jogada do Ronaldo E Maurício Falta de Paulo Roberto Cartão amarelo Para o número 2 Do Cruzeiro Aí o Cruzeiro tem mais Uma falta Mais um cartão amarelo O Célio Lúcio Também já tinha O dele Levou aos 26 E agora você viu Com a afirmação O cartãozinho amarelo Por Paulo Roberto Marcos Adriano Esse aí Lateral esquerdo Ficou de pé direito No meio da área Ficou o Célio Lúcio Casa Grande brigou Olha a sobra Bateu para o gol Bateu fraquinha Outra vez Ele já fez isso antes Se livrou da bola Numa sobra E agora outra vez É verdade Sendo que naquela Ele estava em dificuldade Para chutar Nessa ele pensou O que que ia fazer Recuou Para bater Uma boa distância Da bola E resolveu Bater de efeito E fez essa besteira Que nós vemos E em Florianópolis O segundo do Grêmio Paulão O zagueiro Paulão Grêmio 2 Esporte Recife 0 Esse é um péssimo Resultado Sabe para quem? Para o Vasco Está um ponto A frente do Grêmio Com a vitória do Grêmio O Vasco Está empurrado Mais para baixo Na tabela E aí a coisa Em relação A classificação Carioca Fica Para o Flamengo Fazer as honras Só que está com 0 a 0 43 minutos Nesse primeiro tempo O Flamengo É vice-líder do grupo Mas tem inter São Paulo E Bragantino Na cola Para o Flamengo Garantir a vice-liderança Tem que vencer É o Cruzeiro Macalé Olha o toque Para trás Tentava o Ronaldo Recupera o Flamengo Renato Renato fazendo O meio campo Do Flamengo Jorge Antônio Vamos ver o lateral O toque pelo meio Júlio César Encosta com o Renato 43 e 40 O Renato toca mal Para o Jorge Antônio Celso Cabral 43 e 48 Olha eu tenho certeza Que esse Flamengo Não é aquele que a torcida Se acostumou a ver não É verdade O melhor momento O Flamengo Foi exatamente O melhor momento Do jogo Foi ali entre os Os 18 E os 30 e pouco O Flamengo Estava jogando mais E naquele momento Quer dizer Não Sem nenhuma parcialidade E tal Mas naquele momento O jogo Estava mais emocionante Porque o Flamengo Se aproximou Do gol Muitas vezes Nesse agora Nesse final De No primeiro tempo Nós tivemos aquele lance Que o Cruzeiro Quase marcou E mais o jogo Está equilibrado Está certo 44 e 34 Nesse primeiro tempo 0 a 0 Tudo igual no Maracanã É o grupo A Do Campeonato Brasileiro Com total exclusividade Nesse domingo Para você Em todos os domingos Para você Em todo o Brasil Vamos ver o Renato O Jorge Antônio passou O Renato Vem na finta Boa finta Do Renato No meio Das pernas Do zagueiro Aí foi barrado No mínimo Uma obstrução Não, uma falta Uma falta E falta Sem dúvida E uma jogada Muito inteligente Olha como ele dá Uma olhada Para o Jorge Antônio Ameaçando Que vai passar Para ele E aí dá o dívida 45 minutos 20 segundos Já esgotado O tempo regulamentar Ao apagar das luzes Quem sabe o Flamengo Chega Não, assim não Olha só Bateu bem Gol Edu Lima Para o Flamengo Que cacetada Do Edu Lima No alto Um golaço Do Flamengo No Maracanã Veja só a sobra De bola A falta foi muito Mal batida Mas olha Ela foi excepcionalmente Bem batida Na sequência Pelo Edu Lima Pegou na veia Um chute Com raro talento Do Edu Lima É esse aí Que você vê Camisa 10 O Flamengo 1 a 0 Para o Rubro Negro No Maracanã No finalzinho No último suspiro Do primeiro tempo Célio Cabral Gol 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 Um chute Do Edu Lima Foi Indefensável E realmente Pegou na veia Olha o Cruzeiro Tentando É rapaz Mas o Flamengo Não é fácil Não 1 a 0 Para o Flamengo Sem jogar bem A bola saiu O Renato Fica reclamando Realmente A pancada Do Edu Lima Nossa A gente sabe Que ele bate bem Agora pegou Muito bem Na bola Weather Lima E de perna esquerda Também É do Lima É do Lima Camisa 10 Aí final do primeiro tempo 1 para o Mengão É do Lima Aos 45 e 20 0 para o Cruzeiro Gaúcho Camisa 15 Tá certo Maurício Vamos pra bola rolando Então no Maracanã O Flamengo Vence por 1 a 0 O Cruzeiro O Flamengo fazendo o seu O Cruzeiro Que vai ter que partir Para cima Porque esse resultado Praticamente elimina O time mineiro Do Campeonato Brasileiro Pelo menos Retira as chances Do time de Minas De passar para a próxima fase E o Flamengo Fica bem na parada Aí o jogo parado Toninho Lançamento do Douglas Muito forte Forte demais Fácil para o Gilmar E confirmando então Lincoln Com 15 Roberto Gaúcho No lugar de Edenilson 11 No time do Cruzeiro Única alteração Para este segundo tempo Tá certo Maurício É o grupo A do campeonato Que você acompanha Aos domingos Com total exclusividade Mas só aqui Pela Globosat Via Top Sport Via satélite Para todo o Brasil Aí a confirmação Para você Da alteração No time do Cruzeiro Alteração Efetuada No intervalo Do jogo Paulo Roberto Paulo Roberto Foi derrubado Fora do lance Você viu né Deu para acompanhar Ficou pedindo a falta E o juiz não viu Quer dizer Candidato a FIFA Aspirante A FIFA Não vê A falta Olha o Lima Ganhando o Lima Pela esquerda No bico da grande área Cruzou A bola passou Por todo mundo Vai chegar não Na linha de fundo Direto não deu Para o Júlio Serra não Só tiram de meta Para o goleiro do Cruzeiro Movimentação Lá na Na geral Abriram geral né Maurício Com certeza né Abriram arquibancada Para o pessoal Para não pegar chuva né Provavelmente A chuva no Maracanã Começa a apertar E é comum Abrirem arquibancada Para os Geraldinos Não se molharem Ali na beira do campo Aí Boiadeiro De pé canhoto Lança Boa bola O garoto Roberto Gaúcho Não chegou Garoto mal dizer né Porque o Roberto Gaúcho Já não é tão mais garoto assim Mas é um grande artilheiro Não sei nem porque Está na reserva hein É um bom jogador Mas ele não deve estar Passando por uma fase Muito boa né No caso do Roberto Silva Não ia desperdiçar Um talento à toa Ele deve estar enfrentando Algum problema E o Edenilson Também é um bom jogador Embora Também não esteja No melhor da sua fase Melhor da sua forma Melhor da sua forma Melhor da sua forma É o Roberto Gaúcho Na verdade Teve machucado Por muito tempo Deve estar se recuperando Ainda voltando Na sua melhor forma Olha o Paulo Roberto 1x0 Flamengo Está aí ele É o Roberto Gaúcho Macalé O Dibico deu mal O Macalé Que está muito apagadão No jogo o Macalé No primeiro tempo O Cruzeiro atacou com pouca gente Você não citou o Macalé Não está aparecendo no jogo É verdade O Macalé é um jogador Que deve dar um trabalho Ao técnico danado Porque É um jogador Com toda a pinta Que sabe tudo de futebol Né Ele Há momentos em que ele revela Há momentos de craque mesmo Há momentos em que ele parece um craque Mas depois some do jogo Faz besteira E o técnico fica meio confuso O que fazer com ele O Cruzeiro Parece que não confia muito nele Porque já emprestou ele uma vez Ao Botafogo Já emprestou o Fluminense E o jogador Macedo Que estaria aí com a 7 No Cruzeiro A gente falou no primeiro tempo Jogou apenas 17 minutos No jogo pela Supercopa Na última quarta-feira Quando foi substituído No vestiário Deu um soco no vidro Patifou completamente um vidro No vestiário do Cruzeiro No Mineirão Aí o Gilmar 1 a 0 O Flamengo Vai conseguindo o que queria O que precisava Acima de tudo Os dois pontos E vão lhe assegurando aí A vice-liderança Independente de outros resultados E quem conseguiu o que queria também Foi o Ayrton Senna Arrebatou mais uma vez No grande prêmio do Japão No Japão é com o Senna Não tem jeito Você vai ver A grande vitória do Ayrton Senna Uma grande prova O melhor do grande prêmio do Japão Hoje às 10h30 da noite Lógico Aqui no Top Sport E vê o Flamengo Descendo pelo meio Lima Grande bola Vai marcar o gol Olha o gol Salva Sérgio Olha a sobra Casagrande Foi pênalti Foi pênalti Vamos parar Penalidade máxima Contra o Cruzeiro Vamos ver de novo Esse lance Que o Flamengo Agora tem a chance Para liquidar o Cruzeiro Veja aí Olha só O Edu Lima Enfia uma bola Com perfeição Para o Júlio Sérgio O Sérgio Salva no primeiro lance E na sobra O Rogério Número 5 Calça o Casagrande Dentro da grande área A dúvida Nenhuma dúvida Péu Que escandaloso Não há como reclamar Aí o Casão Consegue aí Outra vez Para você Armar Essa penalidade máxima Os 5 minutos de jogo E o cobrador oficial Não é isso Maurício Júnior Baiano A ele Uma cobrança O Sérgio no meio do gol Já provou que está no bom dia O Sérgio Vamos ver O Júnior Baiano Geralmente bate Rasteiro No canto direito do goleiro Vamos ver Vai Júnior Baiano Para a bola Bateu Sérgio Ficou Ele bate rasteiro Mas não em cima do goleiro Desse jeito Ele deu uma Estrasada Para o goleiro E o Edu Lima Na hora da cobrança Quase na mesma linha Da bola Invadindo A exemplo do jogador Toninho do Cruzeiro É verdade Maurício É lá Olha No torneio pré-olímpico Aquela Olimpíada De Seul Que a seleção brasileira Era muito boa Perdeu No jogo A União Soviética Então União Soviética Porque Por causa de um pênalti Que Romário Bateu E os jogadores Da seleção brasileira Avançaram Então o fato Dos hábitos brasileiros Não levarem Se encontram Não Não Os hábitos Perdoarem Os jogadores Que entram na área Na hora da cobrança Do Pelt Acaba prejudicando A própria seleção brasileira Aí você Enquanto o Zérgio Falava Você via ali A tentativa Do Roberto Gaúcho O Jumar Fez pose Para a defesa Agora o Flamengo Desperdiça aí Uma grande chance De ficar mais tranquilo No jogo Com um a zero Não é nada Não é placar no futebol E o Arthur José Mocelinha Diverte O técnico do Cruzeiro Carlos Alberto Silva José Mocelinha Afirmou o seguinte Olha aí Quem apita o jogo Sou eu Olha o Cruzeiro Maurício Vem bem Roberto Gaúcho Gilmar Gilmar Providencial Sai do gol Porque se não O Roberto Gaúcho Ia chegar junto Vem o Flamengo Melhora o jogo Tirou Toninho Macalé Vem Douglas Cresce o jogo No Maracanã Macalé vira Na direita Vai o Paulo Roberto Boiadeiro Tentou encostar Boa cobertura Do Charles Vai o Roberto Gaúcho Parece que deu outra Movimentação no time Paulo Roberto Aí o Nonato Vem com o pé direito Com a meia riada Vem Nonato Levantou a bola Muito alta Aqui com o Boiadeiro Marcação do Adriano Aí o Paulo Roberto Tentou Caprichou Boa fita Bateu direto Progou mal Pra fora Nada feito O Paulo Roberto Só tiro de meta É pro Gilmar O jogo cresceu Cresceu muito Nada melhor que um gol Pra fazer um jogo crescer Cresceu muito Um gol e um pênalti desperdiçado Vem aí Módulo verão Aqui no canal De todos os esportes Aí o Flamengo 1 a 0 pro Mengão Colocou as 45 e 20 Pra ser exato No primeiro tempo É do Lima De fora da área Uma sobra Uma pancada violenta Um golaço E você vai rever No final do jogo Pode ficar tranquilo Aí Toninho O Cruzeiro repita Precisa da vitória Tem 7 pontos Empatando Vai pra 8 Empatando Tá perdendo Se perder Adeus Aí o Cruzeiro Aí o Roberto Gaúcho Se mexendo bem Entrou o cruzamento Ficou na zaga Nonato Ajeita Boa bola pro Roberto Gaúcho Olha a cobertura lá do Lopes Chegou no carrinho Valeu o lance A bola não saiu não Não transpôs a linha O lançamento era pro Renato Outra vez o Flamengo Casagrande Passou pela bola Caiu o Casão Deixou com seu lateral Adriano Tem por baixo O jogador do Cruzeiro Casagrande tenta a sobra Não dá Fica sério o Lúcio Douglas Carrega Douglas Carrega demais o Cruzeiro Se quiser tem o Nonato Prefere a direita O Paulo Roberto Tem bem o Cruzeiro Aí o Boiadeiro E o Charles Bem ao seu estilo Chega no carrinho Mas foi na bola E o Marcelinho Chega junto Marcando falta Contra o time do Flamengo Passamos de 10 minutos 1 para o Flamengo É do Lima No finalzinho do primeiro tempo Zero para o Cruzeiro Do Maracanã É o grupo A Do Campeonato Brasileiro Aos domingos Com total exclusividade Só pra você Só pra você Amigo assinante Globo Sato em todo o Brasil Aí o Gilmar Preocupadão Renato tá na área Paulo Roberto Bateu no primeiro pau Tirou bem a zaga Vamos ver a sobra Olha o Cruzeiro Deu uma chaleira por ali Outra mais uma Para o alto E aí fica fácil Para o Gilmar 10 minutos 37 segundos Como é que tá o jogo Sérgio Cabral? Tá mais animado O jogo Segundo tempo Tá melhor do que o primeiro Nós não estamos vendo Tantos passos errados Estamos vendo os dois times Procurando gol Mas falei Que nós estamos vendo Passos errados Vem o Edu Lima E resolveu Relustrar né? É Relustrar Vem o passo errado Tá aí o Macalé Macalé tocou mal também O senhor Luiz consertou Rogério Boiadeiro Se vira todo Se ajeita Fica a bola pelo meio Com o Douglas Olha os números do jogo Pra você Maurício Renda de 7.102.400 Cruzeiros reais O público 14.800 pagantes No Maracanã Tá um pouquinho longe Daquela previsão hein Maurício Dessa vez você não acertou não hein É Bota mais uns 10% aí De caronas Tudo bem Saiu bem Saiu-se bem Tudo bem Vem o Cruzeiro Douglas Vem pelo meio Douglas Carrega o Casa Grande com ele Olha o Roberto Gaúcho Do bico da grande área Ali já é perigo hein Vem o Roberto Gaúcho Melhor Lopes por baixo Julio César de Calcanhar Jorge Antônio Faz boa jogada Aí mora o Flamengo 1x0 o Mengão Aí Julio César Carrega Já tá no campo de ataque Se quiser ter pelo meio É do Lima Sozinho Sozinho Se complica Se complica o Eduardo Antônio Se complica o lateral Do Flamengo Aí o Cruzeiro No contra-ataque agora Roberto Gaúcho Aí Macalé Macalé abre o jogo Pro Paulo Roberto Se chegar Não chegou não Adriano faz bem A proteção Gira E sai jogando Com o Edu Lima Falta do Rogério né Com o Edu Lima Já cobrada Vai o Edu Autor do único gol até aqui Vem o Adriano na velocidade Coisa rara Vem o Adriano Vem embora o Flamengo Boa jogada Tá na área o Adriano Bom lance Tentou o cruzamento Agora vai na linha De fundo Finalmente lateral Adriano Tá o banho de lateral Foi errado certo? Exatamente Finalmente ele veio Até a linha de fundo Aliás nessa Eu acho que ele nem ia cruzar Ele acho que dá gol Aliás não ficaria muito bem Ele ainda tava na porta No gol E é novamente o Júlio César Quem cobra Vamos ver o Júlio César Tá cobrado de pé direito Júlio é o baiano Renato você vê aí ó Bola no primeiro pau Tentou o Renato Gol Casa Grande Para o Flamengo Uma cabeçada Marota 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 do Casa Grande A bola foi no primeiro pau Uma bola que parecia Parecia despotenciosa Mas o Casão Olha só Veja o que ele fez No meio de um bolo De jogadores Eu nem achei a bola Por ali O Casa Grande Achou o espaço Cutucou lá dentro E foi vibrar com a galera Casa Grande Faz o segundo do Flamengo Aos 13 minutos Flamengo 2 Cruzeiro 0 O Casa Grande achou a bola E o espaço ali O Casa Grande Que tá jogando hoje Muito recuado Segundo tempo nem tanto até Tá avançando mais Mas ele Em lances como esse Renasce um velho talento De artilheiro Que ele tem Um grande artilheiro E enfim Ali Na porta do gol Ele sabe o que fazer E Casa Grande Subiu mais que Paulo Roberto E Toninho Do Cruzeiro E achou a bola Lá no segundo andar É bolou no Casa Grande Agora a coisa vai ficar ruim Pro Cruzeiro Paulo Roberto Tá sem espaço Consegue o escanteio 2 a 0 Pro Flamengo Com o resultado O Flamengo vai pra 13 pontos E fica portando A 3 pontos Pra conseguir A classificação matemática 2 a 0 E um pente a favor Que revela a superioridade Do Flamengo no jogo Tá certo Sérgio Aí o Paulo Roberto Levantou o Paulo Roberto A bola fica na linha de fundo E olha Com esse resultado Uma nota triste até As equipes mineiras Praticamente aleijadas É verdade É do prosseguimento do campeonato Bom Atlético não dava mesmo O Cruzeiro ainda tem condições Ainda tem condições Muito difíceis Será muito difícil Porque Na frente dele Tem equipes poderosas O Corinthians Já tá classificado São Paulo Vai lavar o Flamengo Vamos ver o Flamengo Vamos ver o Flamengo Aí o Júlio César Joga na frente Vai na velocidade Boa bola Olhou pra área O Júlio César Opa Foi derrubado na passagem Na frente dele Tem o Corinthians Que já tá classificado Tem o Flamengo Que tá vencendo hoje Tem o Bragantino Que é um excelente São Paulo internacional É muito difícil Já passar Nessas equipes A essa altura Do campeonato O Cruzeiro tem mais Dez pontos a disputar Pode chegar a dezessete Aí a galera do Flamengo Tava meio triste Do primeiro tempo Protestou muito Agora Tá viu né Bola na área O tiro foi o Douglas Olha a sobra de bola Aí a linha de fundo É só tiro de meta O goleiro Sérgio E a galera do Flamengo Faz um verdadeiro carnaval Essa primavera chuvosa Um domingo chuvoso No Rio de Janeiro Aí o Sérgio Encontrando um lugarzinho Melhor pra colocar a bola Ajeitar com carinho Pra bater o tiro de meta O Flamengo Vai jogar com o River Plate Quarta-feira Perdeu a primeira Em Buenos Aires Por 2 a 1 O horário ainda indefinido Pode ser 9 e meia da noite Ou às 10 10 horas da noite No Maracanã 10 horas é brincadeira Vem o Cruzeiro Levantamento Alto demais Mas pra linha de fundo Nem saiu Essa bola é lateral Pro Flamengo Roberto Gaúcho Lembrou aquele Do Silas Ontem Vasco E Do Palmeiras Mas essa aí Se tem a questão Do horário Do jogo do Flamengo Se deve ao fato De que no Brasil É um horário de verão Então é Às 10 horas aqui São 9 horas Em Buenos Aires É É Mas Torcedor carioca Não Quer saber 10 horas No Maracanã É complicadíssimo Vou lhe contar Saiu em meia noite Hum Aí o Paulo Roberto Brigando Casa Grande Agora com esse resultado A galera já fica Com outro ânimo Para o jogo De quarta-feira Mesmo que seja Às 10 Aí o Renato Tá gostando Do Renato Do jogo Ele tá Ele tá Recuperando A forma dele A melhor forma Ele tem Passou muito tempo Sem jogar E tá voltando Ele tá longe De ser o Renato Que a gente Conhece Tudo vai demorar Um pouco Olha o Macalé Olha É pela direita Adriano marcou A cobertura Do Éder Lopes Tocou mal Éder Lopes Macalé tentou Foi derrubado Mas não foi falta Mandou seguir Charles 2x0 O Flamengo Renato se atrapalhou Tudo com a bola Agora hein Renato Que besteira né Dois toques Pro Cruzeiro Já cobrado Boiadeiro Olhou E lançou Essa jogada Do Renato Me lembra Uma história De Gentil Cardoso Que depois Foi o ponto Tá certo Tirou Rogério Casa Grande O melindroso Também do Casa Grande Tô querendo complicar A zaga ali hein O pessoal recuou Pra complicar Vamos ver agora Lima Edu Lima Bateu de rosca Rasteirinha Chegou no Júlio César Recolheu Vai embora Engata a quarta Passou o Jorge Antônio Vai embora Júlio César Já tá na área Jorge Antônio Vai no fundo Vai no fundo Cruzou A bola Ficou na zaga Vai a linha de fundo Escanteio Escanteio Pro Flamengo Que vem pela direita O Mengão Que vai vencendo Por 2 a 0 Do Maracanã Vai com o pão da cama Do mundo Vai do Lima Olha aí o levantamento Passou pro todo mundo Vamos ver a sobra Chegou a gente Não vai do Lima Olha o levantamento Todo mundo saindo da zaga Olha a sobra Do Lima Tentou o casão De novo o Flamengo Depois de Flamengo E Cruzeiro Você fica com o Axon Sport Júlio César brigou E ganhou um remesso lateral Pro Flamengo E a torcida rubro-negra Não para Casa Grande Tentou o fundo Já ficou na marcação Vem o Cruzeiro Passou o Macalé Tem o Douglas pelo meio Se quiser Vem Donato Entrega pro boiadeiro Faz o giro De pé canhoto Vira o jogo Lá na esquerda Macalé Vem lento o Cruzeiro Tem espaço o Macalé Tem muito espaço Caprichou no cruzamento Ronaldo subiu O Ronaldo parece Nitidamente Sem condições físicas É verdade Ele tá gripado Tá jogando mal Passamos os 20 minutos Sérgio Dois pro Flamengo Você vê quem marcou É do Lima Mas o primeiro Casa Grande No segundo É do Lima no primeiro Casa Grande no segundo tempo Zero para o Cruzeiro Agropoado o Campeonato Brasileiro Aos domingos Com total exclusividade Mas só pra você amigo Assistante Globosat Em todo o Brasil Chegava o Flamengo Tirou Toninho Aí o Eder Lopes Pediu o Charles Ele preferiu mais atrás Com o Rogério Não tem preço o Flamengo Júnior Baiano Com seu companheiro De zaga Rogério Tem o Flamengo pelo meio Charles Tocou mal Deu certo A jogada Toninho era o último Homem e tirou O Cruzeiro não toca na bola Rogério Vira e vira muito bem o jogo Aí o Adriano No mano a mano Grande fita do Adriano Tá no fundo Caprichou Cruzou Zé saiu e pegou O cruzamento Que não acompanhou a fita É verdade O cruzamento Não foi na altura Do drible que ele deu Olha aí o perigo aí Beleza certo Olha o Roberto Gaúcho Grande bola Lugou Bateu Em cima do Gilmar Roberto Gaúcho Que também fez o mais difícil E o chute também Não acompanhou a fita Foi um lá e um cá Aí de novo o Flamengo 2 a 0 Mengão no Maraca Jorge Antônio Aí o Júlio César 21 e 40 No segundo tempo Bola passou pelo Júnior Baiano Mas o Cruzeiro Não incomoda Não o Flamengo Tá melhor É muito mais perto Do terceiro gol Do que o Cruzeiro Do primeiro gol Apesar dessa oportunidade Do Roberto Gaúcho Desperdiçada Aí o Macalé Boa bola do Macalé Vem bem o Cruzeiro Ronaldo Vem pelo meio Passou pelo primeiro Não foi falta Houve a falta É do Lima Em cima do garoto Ronaldo De apenas 17 anos Talvez a maior revelação Do Cruzeiro Veja ele aí Cartão amarelo Para Rogério É o terceiro dele Desfalca o Flamengo Na próxima partida Acerto o Maurício E a chuva Para de cair no Maracanã Uma chuvinha fina Não dá para você notar Por esse take Mas Ela é insistente E o Paulo Roberto Que vai tentar Do meio da praça Vamos ver Caminhou Encheu o pé Ela vai na direção Não Vai por cima do gol O goleiro Mas eu prometi Agora Contra a história Do Gentil Cardoso O Renato A bola veio rasteira O Renato levantou Sem nenhuma necessidade Então uma vez O técnico do Gentil Cardoso Treinava O time O jogador fez isso E ele falou Meu filho A bola é feita de que? De couro E couro vem de onde? Da vaca O que a vaca come? É grama Então põe a bola na grama Gentil Cardoso É a bola quer rolar na grama Com uma vaca Essa foi muito boa E na Vila Belmiro O Guarani faz o terceiro Clóvis Guarani 3 Santos 2 Jogão hein Jogão hein Maurício É Segundo tempo em Florianópolis O Grêmio vai vencendo o esporte Por 2 a 1 Tá certo Olha aí ó Se eu não me engano Maurício Dos grupos A e B Esse Clóvis deve ser o artilheiro É o artilheiro com 8 gols E olha Joga barbaridade Joga muito Não é pouco não O que ele tem de faro pro gol É uma coisa impressionante Parece o Guarani também Né É um belíssimo celeiro Do futebol brasileiro hein O Clóvis Vem de Mato Grosso Olha o Macalé ó Vindo pela ponta Não arrumou nada não 2 a 0 o Flamengo Fala Maurício Clóvis que teve passagem também Pelas categorias de base Do Vasco da Gama Bem lembrado Maurício Tá achando que era do Guarani O Sérgio fez assim Você acha que conhece bem o Vasco né Vem o Cruzeiro A chuva aperta bastante hein Maurício E a temperatura caindo 23, 24 graus no Maracanã Aí o Douglas Aí Paulo Roberto Você ouve aí amigo Você em casa O Chuviscos ó Batendo no microfone Não tem defeito do televisor não Vem o Cruzeiro Bateu bem Opa Gilmar Beleza hein Gilmar Segurou uma bola Seca Difícil Gilmar sempre bem colocado né Olha como é O senso de colocação É Seca em tempo Fica bem molhado Mas seca no tiro Do Ronaldo de pé canhoto Bola complicada Muita técnica do Gilmar Na verdade Treina muito É um atleta exemplar É o primeiro a chegar Último a sair Se dedica muito a profissão Aí o Flamengo 2 a 0 pro Mengão O Flamengo vai assumindo aí Isoladamente Já era né Agora vai se mantendo Ratificando sua posição De vice-líder Do grupo A Vem o Lopes Éder Lopes pelo meio Sem marcação Boa bola Ah ficou na falta Éder Lopes hein Foi falta Foi falta sem bola Foi falta em cima Do Eder Lopes Veja só de novo ó Ele veio sem marcação esse ano E essa é ótima pro Rogério É Um posicionamento muito bom O Rogério que fez um gol De falta no Cruzeiro No primeiro turno Lá no Mineirão É mais ou menos A mesma distância hein O Sérgio sabe que o Rogério pega E pega muito bem Na bola E começou o Toulouse Na arquibancada não Bancadaria Entre torcidas Torcidas organizadas Do Flamengo Sempre entre torcidas Organizadas Olha o tiro do Rogério Nossa senhora Passou um foguete hein Olha a impressão Até que fez valor Na barreira Mas não revalou É passou muito forte Você aí ó Briga na arquibancada Vamos ficar com o tiro Do Rogério Que é melhor né Olha lá Tem um gordão lá De bigode Ela provocando todo o tumulto Tá vendo Ali no meio Do vídeo Olha lá E as torcidas organizadas Do Flamengo Haviam feito um pacto De paz Haviam selado Esse pacto Que Ainda bem que houve o pacto Ainda bem que houve o pacto Se não houvesse Coisa certamente Estaria pior Olha o Toninho Ele tá vencendo hein Maurício Imagina se estivesse perdendo o jogo Aí o Paulo Roberto A chuva aperta O Cruzeiro também Vem Macalé Ronaldo Tocou mal Ronaldo Macalé ficou no chão Pede a falta E o Mocelinho atende E o clube Foi falta mesmo Tá certo Thiago Tá certo Veja aí de novo ó Vamos ver Macalé dá a bola O Rogério Dá-lhe uma cotovelada né Deixou o bracinho ali Bloqueando a passagem do Macalé E é uma boa oportunidade Pro Cruzeiro hein Meia distância lá Paulo Roberto Dali não é muito bom não Porque ele tem pé direito Né Maurício É mas tá posicionado Junto também O Macalé agora saiu Roberto Gaúcho Também na bola É e o boiadeiro na barreira Né Pra atrapalhar lá O Macalé vai ficar por ali também 4, 5 homens Contando com o boiadeiro O Paulo Roberto vai nela Bate firme E bate pra fora Nada feito Paulo Roberto É tiro de meta Apenas pro goleiro Gilmar Veja aí de novo ó Seria um absurdo Se o Macalé chutasse Porque se há uma coisa Que o Macalé não sabe fazer É chutar agora Manhattan Connection Paulo Francis Lucas Mendes Caio Blinder E Nelson Mota Em mesa redonda Na capital do mundo Hoje 10 da noite No GNT Bom O novo estádio da Gávea O novo estádio do Flamengo Está pronto Com estruturas tubulares Só que não há jogo Pra estreia Nesse campeonato brasileiro Por exemplo Nessa primeira fase O Flamengo não vai jogar Com o Botafogo Clássico lá Nem tampouco O jogo com o Corinthians No estádio da Gávea Tem capacidade Pra 25 mil espectadores Olha aí o Cruzeiro Levantamento Passou pelo boiadeiro Provavelmente só no Carioca Agora a FIFA proíbe Arquibancadas de estrutura tubular Aí o Gilmar É ele quem vai cobrar a falta Tanto que vai jogar lá dentro Jogou firme na bola o Gilmar Passou pro Edolima Passou pro todo mundo Vai chegar direto de goleiro Pra goleiro Pro Sérgio Sérgio pro Toninho 2 a 0 Flamengo 28 Agora 29 minutos Recupera a casa grande Renato Tocou mal Renato Desplicente na bola Telegrafou Avisou que ia passar ali Passou mal ainda por cima Eder Lopes Fica o Canhar Boa A bola do Casag... Ô Renato Passou pela meia esquerda Sozinho Aí Nonato Escorrega o jogo pelo meio Com o boiadeiro Faz a finta no Charles Mete uma rusca Nela Tentou o Macalé Foi traído pela bola O Macalé Você repara que os jogadores Do Flamengo Estão com dificuldade Pra se equilibrar ali no gramado Olha lá Tá vendo? Lançamento logo na direita Todo mundo com chuteira De trava baixa Tá errado, né? Renato bota na frente Júlio César Evitou a saída Marcação em cima do Nonato O único que trocou chuteira Foi o Júnior Baiano No primeiro tempo E o Sérgio vai lá no alto Pra segurar essa bola Boiadeiro Lançamento longo Bater na grama Vai correr muito, ó Vamos ver se vai dar pra chegar O problema é esse Lançamento na chuva, né Sérgio? A grama fica muito molhada, né? A bola bate Faz uma sardinha ali Pega a velocidade Meia hora de jogo aí Trinta minutos Oito segundos Agora Dois pro Flamengo Edu Lima e Casagrande marcaram Edu Lima no primeiro tempo Casagrande no segundo Zero Para o Cruzeiro O policiamento intervém E separa os brigões Na torcida do Flamengo Boas falas Vem Roberto Gaúcho Pela meia esquerda Ficou o Rogério Olha aí o Roberto Gaúcho Fazendo um giro Em cima do Júnior Baiano Tentou o toque pra área Pressionado pelo Júnior Baiano Mas consegue Uma boa jogada O Roberto Gaúcho Fica pedindo escanteio Vamos ver se o lance outra vez É duvidoso, né? Vamos ver Olha lá Roberto Gaúcho Ele se enrosca ali com Com o Charles O Júnior Baiano Chega junto Vamos ver de quem é o último toque Foi do Roberto Gaúcho Está certo lá Nada como o videotepe Olha aí Dois jogadores Do aquecimento, Maurício Fábio Augusto E Magno Fábio Augusto 15 Magno 16 O Fábio Augusto Conhecido como Xuxa Olha o Flamengo aí Pelo meio O Renato Mais uma vez Muito lento No lance O Renato Não fez uma boa partida Talvez tenha sido O pior jogador do Flamengo Mas a gente compreende Depois de tanto tempo Sem jogar Não pode jogar tudo Aí o Ronaldo pelo meio O Ronaldo Nitidamente sem condições físicas O jovem centroavante do Cruzeiro Ele que entrou gripado no jogo Aí Júlio César Tocou pelo meio Não chegou no Renato Brigou é do Lima Mas sobra é do Toninho A galera não gosta não Renato já bastante cansado Aliás tem muita gente Cansada no jogo Douglas Aí o Macalé Driblou o árbitro Mocelin Boiadeiro O Ronaldo passou pelo meio Tocou mal o Boiadeiro Recupera Eder Lopes E agora tem uma avenida No contratar Mas um belo segundo tempo Eder Venha do Lima Vem pela esquerda Olhou para a área Todo mundo chegou Cruzou muito fechado Essa bola Fácil Fácil para o Sérgio Eder Lopes Que é velho conhecido Do Cruzeiro Velho rival Do Cruzeiro No futebol mineiro Jogou muitos anos Atlético Olha aí Ele roubando outra Por ali Recupera o Cruzeiro Vem a Raposa pelo meio Tocou Mal Toque ruim Péssimo do Douglas Um toque De quem já está Sem condições físicas Olha a do Lima Tem um corredor Chegou o Rogério Na disposição Ganhou o lance Mocelin Mandou seguir Boiadeiro Rola o jogo Pela direita É o Roberto Gaúcho Rogério em cima dele Mas O arremesso lateral É para o Cruzeiro Vão Vão sair Renato e Casa Grande No Flamengo Olha aí O cruzamento Passou pelo Ronaldo Gilmar Ficou com ela Olha se for Um cansaço O Renato Eu entendo Sai Está cansado O Casa Grande Não aparenta Está cansado Quem aparenta Está cansado É o do Lima Como nós vimos agora Nesse lance Fiquei Estava na frente Com a bola dominada E acabou perdendo Sendo desarmado Pelo Rogério Vai sair Renato 7 Para a entrada De Fábio Augusto 15 Sai Casa Grande 9 Para a entrada De Magno 16 Saem dois experientes Entram dois Lovatos E o Zelão 14 Também vai entrar No Cruzeiro Está certo Maurício Olha o Douglas Pelo meio Junior Baiano Por baixo E na bola Junior Baiano Paulo Roberto Tirou o Eder Lopes Por ali E o Junior Baiano Botou o balão Para subir Isso chama Uma Júlio Baianada Ele adora Fazer essas coisas Eder Lopes Tocou mal Eder Lopes Agora Complicação total Por ali Olha lá Charles brigou Não ganhou Olha o Ronaldo De frente Não adiantou demais A bola Perdeu o contato Com ela Aí no Cruzeiro Macalé Vamos ver se o Macalé Faz boa jogada Se atrapalhou Tudo com a bola Veio o Charles Por ali E roubou Bateu na carteira O jogo ficou feio Ficou feio Por ali o jogo Macalé reclama Teria havido uma falta E o Bandeira Faz indicação ali Da alteração O Renato Vai deixando o campo Lento Devagar Vai entrar Fábio Augusto Conhecido como Xuxa Camisa 15 O Xuxa Estava emprestado A Olaria E o Magno No mercado Casagreta Tem alguma coisa a ver O Fábio Augusto Com a Xuxa Do amigo Sérgio Cabral Do seu Alorado E tal Brincadeira Dos colegas Orientação do técnico Júnior É para que Magno Jogue bastante Enfiar Que aliás É o que ele sabe fazer Ele é um bom Subtravante Olha o do Lima Que fez Ficou muito mal Na bola Só tiro de meta Para o goleiro Sérgio Chegamos a 35 minutos 40 segundos Restando portanto Pouco menos de 10 minutos Para o final do jogo O Flamengo Parece que Vai levar os dois pontos Para o Maracanã Ou será que dá Para o Cruzeiro ainda Você acredita em alguma coisa Do Cruzeiro ou não? Além de futebol Não tem verdade definitiva Saindo Saindo Ronaldo Muito cansado Entrando Zelão 14 No Cruzeiro Mas Eu acho muito difícil Que o Cruzeiro Consiga Empatar Pelo menos Olha aí o Cruzeiro Confirmação para você Da alteração Do time mineiro O Paulo Roberto Vem para o fundo Ganhou um escanteio Escanteio para o Cruzeiro O do Lima reclama Mas sem Nenhum motivo Né Edu Ela tocou no seu pé Foi na linha de fundo Escanteio Não tem o que reclamar não 36 e 30 Paulo Roberto colocado Está aí ele Bateu forte E alta Lá no segundo pau Tirou o Rogério bem Chegou o Roberto Gaúcho Se quiser tem o Douglas do lado Ele prefere o cruzamento Alto Foi fora da área a bola Olha o Cruzeiro O Macalé Girou Olha o gol Gilmar pegou na bola Aí jogou a linha de fundo O Macalé Defesaço É e provou o que você falou Né Cé O jogo não acabou ainda não Essa bola entra Complica tudo Olha aí Vamos ver de novo o lance O lance para o meio O Toninho cabeceou O Macalé Achou o espaço Virou E o Gilmar Fez uma belíssima defesa Salvando literalmente O time rubro negro Outra vez Outra vez para o Roberto Outra vez no meio da área Passou pelo Macalé E a sobra De quem é Bateu para o gol Gilmar De novo Outra excepcional intervenção Do arqueiro do Flamengo Hein Céus Cabral Outra vez muito bem colocado Muito bem colocado E com visão de jogo Você vê que quantos jogadores Estavam na frente dele Entre o chutador e ele Não sei quanto Uma multidão ali De jogadores E ele foi certinho na bola Segurou e não largou É isso em rebote Exatamente Isso que é importante De novo o Cruzeiro Hein Ganhou o ânimo Vem bem o Cruzeiro Ó Ganhou bem O jogador mineiro Foi pro chão Ficou pedindo a falta E o Mooselin Apontou Olha Parece que foi E o Zelão Entrou com vontade É Aliás eu tenho muita simpatia Por esse jogador Que ele não conheço Mas pelo nome dele Porque me lembra Um grande samba De Sérgio Ricardo Chamado Zelão E o Rogério Que já levou O terceiro cartão amarelo Agora não fica muito preocupado Com as faltas Que comete Certo Boa observação Do Maurício Aí o Paulo Roberto Caprichou Colocou na área Olha o toque de cabeça Gol Toninho 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 O zagueiro Pro Cruzeiro Olha parece brincadeira Mas o Cruzeiro Chega lá Chega no seu gol E vai complicar A coisa pro Flamengo Dois pro Flamengo Um pro Cruzeiro Parece coisa dos céus Acabei de falar Sérgio Tá liquidada a fatura Você disse não Futebol E agora Como é que fica Olha A partir daquele momento Você me perguntou O Cruzeiro Teve várias vezes Teve vários ataques Teve várias vezes Na cara do Gilmar Inclusive o Gilmar Então o Flamengo Estava permitindo A pressão Do Cruzeiro E a pressão Acaba dando isso Gol Bem amigo Olha só Temos 39 minutos 13 segundos Há tempo de sobra Pro time mineiro Chegar no empate O Flamengo Vai ter que se segurar agora Vamos ver Lateral pro Cruzeiro É lateral pro Flamengo A galera do Flamengo Ficou miúda no Maracanã Com esse gol do Cruzeiro Tá com o Mengão Recupera o time de Mineiro Olha aí o Boiadeiro Foi falta em cima do Boiadeiro Cruzeiro viaja terça-feira Para Montevideo O jogo é quinta Pela Supercopa Com o Nacional do Uruguai No Mineirão O Nacional venceu Por 2 a 1 O Nacional da Colômbia Não O Nacional de Cali Olha o Cruzeiro Olha o Cruzeiro O Celso chegando bem com perigo O Zelão tá no fundo Perdeu o espaço Boa cobertura do Adriano Confirmando então O jogo quinta-feira Entre Cruzeiro e Nacional Do Montevidéu No estádio Centenário Valendo vaga Para as semifinais Da Supercopa Libertadores 40 minutos 2 pro Flamengo É do Lime Casagrande 1 para o Cruzeiro Toninho Na Vila Belmiro Lincoln No finalzinho de jogo Renato empata Para o Santos 3 a 3 Santos e Guarani Aliás o Placar Pegou nesse campeonato brasileiro Tá na moda Esse Placar entrou na moda Nesse campeonato Na moda lançada pelo nosso Bragantino Né? Do grupo É o que tem menos jogos Mas vai ter que jogar muito Para chegar na classificação Com essa derrota Tiro de meta Para o arqueiro Sérgio 41 e 30 O Flamengo vai se segurando Uma vitória Ele deixa aí na vice-liderança Isolada do grupo A No clássico em Curitiba Curitiba e Atlético Paranaense Empataram 0 a 0 Para o final do jogo Aí o Cruzeiro O tempo é sempre muito importante A partir de já Em 41 e 50 Passamento para o meio Tirou bem o Rogério Aí o Flamengo Transando pelo meio O Charles O Paulo Roberto chega por baixo Faz a falta O Charles vai ficar, né? Não, preferiu não fazer cera não O Charles fica de pé rapidinho Cobrança para o Rogério Agora o segundo tempo Deu uma surra no primeiro tempo, né? Porque o primeiro tempo Foi um jogo Cheio de erros De passear E esse segundo Muito animado Emocionante Porque não era melhor Que gol, né? Para animar um jogo De futebol Aí o jogo Está em aberto, hein, Cé? 42 e 30 Vamos ver o Cruzeiro Nonato Bem lento o Cruzeiro Na Vila terminou 3 a 3 Santos e Guarani É o Roberto Gaúcho Joga de marcha ré Recua o jogo E dá a bola para o inimigo Vem o Flamengo Olha aí o Flamengo chegando bem Com o Edu Lima Tentou o cruzamento Ficou no Toninho Tirou o Célio Lúcio Boiadeiro Quem sabe a chance mineira 43 Ninguém se mexe Olha aí Bola na esquerda Está aí o Macalé Traz para o meio Vem o Macalé Abriu o jogo com o Paulo Roberto Vem bem o Cruzeiro Caprichou o Paulo Roberto Colocou na área Tirou bem a zaga do Flamengo Rogério Muito rubro negro ali Outra vez o Paulo Roberto Faz belíssima finta No Xuxa, né? Que não afinou não O garoto entrou duro No Paulo Roberto O Paulo Roberto está lá Provocando o garoto Vamos ver de novo Olha lá A fita seca Falta dura, hein? Falta dura, é Entrou duro Mas não entrou com machucada Não foi uma coisa Brutal Hoje o jogo entrou com duro Firme Duro agora é o lance Para a zaga do Flamengo 43,50 O Paulo Roberto bate bem Sabe tudo Quatro homens na barreira Olha o Paulo Roberto Levantou na área Chegou o Cruzeiro bem No lance Toque pé A linha de fundo Passa à direita Do Gilmar Cruzeiro dá um susto No Mengão, hein? Vamos ver de novo O lance, olha lá Fecharam três jogadores Repare só O Macalha foi quem subiu Ganhou do Júnior Baiano De cabeça Ganhar do Júnior Baiano É sinal que o Júnior Baiano Não está subindo nada Na cabeça Repare só que o Macalha É bem mais baixo Que o Júnior Baiano, né? Tem que treinar a impulsão A semana inteira Está aí o Gilmar Está aí o Mengão 44 e 30 O Cruzeiro responde Olha o Cruzeiro na área Zelão Levantou a bola no segundo par O Macalha tentou Subiu, não achou Se atrapalhou todo o Jorge Antônio Roberto Gaúcho Zelão Para trás Paulo Roberto Está sem espaço Abriu espaço agora Tentou o cruzamento Tirou a zaga do Flamengo Olha o Cruzeiro Está chegando 44 e 50 O Flamengo Vai ter que se segurar Nesse finalzinho Olha o Boiadeiro 45 Esgotado O tempo regulamentar Quem sabe Aí a última oportunidade Do jogo O Flamengo Precisa da vitória Para ficar na vice-liderança O único representante Carioca Aí Envia-se Se classificar Olha o cruzamento Bola na área Tirou bem o Gilmar Chegou bem o Gilmar É do Lima Se ganhar o contra-ataque Pode ser mortal Foi jogo perigoso ali É O jogo Ergou demais a perna O jogador do Cruzeiro Né E o Mocelin Parece que vai acabar o jogo Veja só na repetição Ó Ota É muito no alto E o Gilmar ficou Gilmar malandro Esperto Experiente Né Mas não era a hora De se machucar Não Se ele está fazendo Para o exercício Não era a hora Que interessa Agora é acabar o jogo Será que o Gilmar Se machucou realmente Hein Ele está dizendo Que foi ali embaixo Ó No lance do escanteio O Gilmar subiu Com todo mundo No meio do bolo E sente aí Uma contusão Na barriga Olha aí Vamos ver de novo Olha aí Nada melhor Que ver outra vez Vamos ver O cruzamento Olha lá Vamos ver se dá para notar Alguma coisa Só só Olha Acho que não foi nada Ninguém caiu em cima dele Eu acho que o Gilmar Baiano era o jogador Mais próximo a ele E estava de costas Para o goleiro do Flamengo Não Tanto que nem Foi marcado de volta Alguém caiu em cima dele Provavelmente Ele disse que está sentindo A costela Mas eu acho que Ele está sentindo O tempo passar No final O Cruzeiro estava pressionando Com perigo no finalzinho Olha o tempo aí 46 e 37 Não houve nenhuma Paralisação O Moçelinho pode acabar Quando quiser O Flamengo vai ratificando A sua condição de vice-líder Do grupo A Uma vitória Belíssima Para as pretensões Do Flamengo no campeonato Vai acabar o jogo Vai acabar no Maracanã Está aí Final de jogo No Maracanã O Mengão Consegue a vitória 2 a 1 Em cima do Cruzeiro Gol G do Lima E casa grande Para o Flamengo Toninho Descontou para o Cruzeiro A briga para entrar Na elite do futebol brasileiro Está a todo vapor E aqui você já sabe O seu time joga em casa Brasileirão 2004 Série B Um show de bola Classe A Na melhor cobertura da TV Jogos exclusivos Em Pay Per View Ao vivo Inclusive para cidades Onde são realizados Entre nessa torcida E não perca tempo Ligue agora E garanta já O seu ingresso A melhor cobertura da TV A melhor cobertura da TV A melhor cobertura do V tens